Beleza? Posso perguntar uma coisa pra você, véi? Pode, pode. É o seguinte, a gente tá com um comercial de internet e a gente tá fazendo um comercial aqui do ladinho pra pessoa que quer representar um produto, né? Tipo um remédio. Certo, certo. Você não gostaria de dar um apoio pra gente? Agora não rola, tô... Mas a gente impulsiona seu Instagram, te dá uma força na rede social também e tal, que é um comercial pra abordagem, é sobre um remédio, uma causa muito importante pra homem e tal. Bora, bora. Bora mesmo? Valeu, véi, bora lá então. Vem por aqui, ó. Já arrumei o Gabriel aqui? Ele topou fazer o comercial pra gente do trabalho que a gente tá fazendo da internet, né? É o seguinte, você fica aqui no... Ó, fica aqui no meio aqui. A atriz vai ficar do seu lado, a sua. Aí você vai segurar esse produto, ela vai falar um texto e você, sabe? Ênfase, como se você tivesse... Você é aquele produto, né? O produto existe por sua causa. Então vamos lá, câmera, ação! Olá! Olá! Hoje eu trago pra você uma novidade que vai mudar a sua vida pra sempre. O Laboratório JK Fórmula criou o Já Brochei. Isso mesmo, só duas cápsulas por dia e nunca mais você irá brochar. Vamos agora ouvir o depoimento do Gabriel. Não, 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 tá louco, tio? O que foi? Ô, Gabriel. Vai me tirar de brocha aqui? Peraí, Gabriel, calma. Peraí, Gabriel, não. Tá louchei, tio? Peraí, vem cá. Tá acabando o produto que eu sou brocha? Não, mas calma. Ô, Gabriel. Não, Gabriel, vem aqui, velho. Não, peraí, velho. Ô, meu. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, ó. Aceitou fazer aqui o meu amigo? Como é seu nome mesmo? É, Pedro. Pedro. Fica aqui do lado, Pedrinho. Tem que dar ênfase no produto, tá? Porque o produto é importante, ó. Tá ali o quartaz aqui, já no esquema. Beleza? Mostra bem aqui que você é o representante desse produto aqui, velho. Beleza. Você é o cara. Beleza. Ação! Olá! Hoje eu trago pra você uma novidade que vai mudar a sua vida pra sempre. O Laboratório JK Fórmula criou o Já Brochei. Isso mesmo, só duas cápsulas por dia e nunca mais você irá brochar. Vamos ouvir agora o depoimento do Pedro. Não, peraí. Corta isso aí, você não tava no combinado, não. Calma, calma, Pedro. Pedro, calma. Pedro, não. Não, mas vocês estão brincando com a minha cara. Tudo bem, tudo bem, Pedro. Eu não tô brincando. É piada isso aí? Porque você é o perfil do produto. Não, por que eu sou o perfil do produto? Você tem cara que já deu uma broxada com 18. A gente tá pegando pessoas assim. Você tá brincando. Mas você falou, Pedro. Ô, Pedro. Eu não vou participar. Ô, Pedro, aí é mancada. Você falou que ia participar, assinou o contrato.